E aí E aí E aí Eu sou menino Eu sou gatinha Eu não recuso lhe Eu não recuso lhe Eu não recuso lhe Ai começou o felino Minha ó Que demais Então vem gatinha Rebola de perna aberta Rebola de perna Rebola de perna aberta Então vem gatinha Rebola de perna Rebola de perna E ela vem Sacolejando a rabana Aprendi do seu neném Que é botar dona brava E o seu bote dá também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Tô falando por aí Que eu não tomo juízo Que isso? Bebida atrás pra cá Que agora eu viro Cês tão bebê Quais amiga malvadinha As Maria Mucilon Que adora uma farinha É hater ou fã? Eu não tô entendendo Uma hora tu me ama E outra hora tá batendo Ah Lança de maracujá Lança de maracujá Não quero flecha Elas quer dança Baforatina e vencendo Que lança Não quero flecha Elas quer dança Baforatina e vencendo Que lança Não quero flecha Elas quer dança É rusa? É rusa ônus É rusa ônus É rusa ônus É rusa ônus Quem dão pra bola não pronta Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Só uma tapa, cachorro, só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Só uma tapa, cachorro, só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Aqui cavala, senta, senta, mãe de gente Ela faz diferente, ela pira minha mente Aqui cavala, senta, senta, mãe de gente Ela faz diferente, ela pira minha mente Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Haja amor, haja amor Fazer luz na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai Que cai em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que cai Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou botar porque teu love é de tudo Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou botar porque teu love é de tudo O barão vai te pegar O barão vai te pegar A uma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O barão vai Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito E você pode, então, joga parra Joga parra, joga parra Joga parra, joga parra Isso é pique de verão É reserva, manda pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa, no cumbum Toma tapa, cachorro Pô, eu sou cachorra E ninguém humilde Já fiquei maluco O que cê fez comigo O que cê fez só louca Foi um e quero outra Pensei a vez toda O que cê fez com a louca Eu faço cojidinho Com amor e carinho Nós dois dois coquinhos O que cê fez com a louca O que cê fez com a louca E você tem mais de mim O que cê fez com a louca E você tem mais de mim Rosta, rosta em mim Rosta, rosta em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Rosta, rosta em mim Rosta, rosta em mim Tira o chapéu e a bota E te bota um gostosinho E bota E bota Quero de novo, quero de novo, quero de novo Sua novinha que é maquiando o pescoço Tá doidinha na botada criminóis Te pego de frente e você passa mal Quero de novo Tipnotizar Quando eu começar a dançar Vou te hipnotizar Quando eu começar a rebolar Ela tá tipo medusa Ela tá tipo medusa Ela tá tipo medusa Paralisa o bom Comunicat E aí E aí E aí E aí E aí E aí